Fala galera, beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o andamento da reprodução de canários, como eu tinha mostrado no último vídeo, com duas fêmeas, essa aqui já está chocando, está chocando 5 ovos, já fiz a ovoscopia, os 5 ovos delas estão galados. Está ali com 5 ovinhos, todos os ovos galados, previsão de nascimento hoje é dia 10, hoje é dia 8, então dentro de dois dias, essa fêmea aqui é uma fêmea ancestral, cruzei ela com um canário mutação, o canário não está aqui em casa mais, ele era emprestado, mas está aí, galado, 5 ovinhos, canário mutação. E essa fêmea aqui é uma fêmea mutação que eu cruzei com esse canário peruano, botou 3 ovos, porém um com a casca mole, sobrando 2 ovos ali no ninho, os 2 ovos também galados, previsão de nascimento dia 13, então daqui 5 dias vai estar nascendo aí esses filhotes dessa fêmea. Aqui a intenção vai ser o que? Pode ver que o porte dela é meio pequeno, quero tirar uns mutação com um tamanho maior, o tamanho desse canário, eu quero tirar aí uns canários maiores. E ela já está chocando, belezinha, fiz ovoscopia, essa aqui é uma fêmea muito nova, já fez a postura, já fez o choco aí, vamos ver se ela vai tratar dos filhotes. Beleza? Mas só dela, primeira vez que ela bota, já de ter botado no ninho, está chocando, já é um sinal que ela não vai ser uma boa fêmea. Beleza? Então é isso aí galera, em breve vou estar filmando para vocês o nascimento dos filhotes, dentro de 2 dias, teremos 5 filhotes aqui, mais 2 ali. Se tudo der certo, teremos aí todos 7 filhotes nessa primeira rodada aí de canários da terra. Beleza galera? Espero que tenham gostado aí, vamos acompanhando, vou mostrando aí para vocês tudo, como vocês podem ver, eu não deixo o macho junto, isso é uma pergunta que eu recebo muito. Se eu deixo o macho junto, eu posso deixar junto? Pessoal, é difícil falar, tem casal que dá certo, porém tem casal que não dá certo. Normalmente, principalmente esses peruanos, esses mutação, pode ocorrer de dar briga e a fêmea matar o macho ou vice-versa. Eu prefiro não arriscar, porque a fêmea sozinha consegue tratar, então eu sempre deixo a fêmea sozinha, para chocar e para tratar. Só coloco mesmo junto ali no momento de fazer a cruza, a gala, depois eu deixo separado. Mas tem casal que dá certo, então é difícil eu falar para vocês se pode deixar ou se não pode. Pois eu não conheço o seu casal. Beleza? Mas é isso aí galera, abraço forte, até a próxima. E aí E aí